Oi Stephanie Por que você tá com a sua roupa toda? O que você achou do meu estilo? Eu adorei, tá muito bom Eu também gostei Gente, eu lembro que eu comprei essa touca lá em Orlando Ai, eu adorei essa touca, é muito linda Não gosta que ela é minha Sabe por quando eu comprei? Acho que 8 dólares 8 dólares vezes 6 Não, não foi vezes 6, foi vezes... 4 e pouco 4, eu acho Ah, bonita Ou seja, 32 reais que eu comprei Bem quentinho Ia da Nike, ia da Nike, ou seja Gostou? Está do meu estilo, gente Ah, eu tenho que falar pra vocês também Gente, sábado não, domingo, domingo, dia 7 Dia 7 tem nossa live, né? Vocês sabem, super live Está do meu estilo? Caraca, estilo Estilo verão É, ela está um pouco verão com a touca Ah, verão não, com a touca? Não, mas é por causa da roupa Ah, ficou bom, gostei Gostou? Pode usar sempre, eu gostei desse estilo Estilo neve Estilo neve? Não, pô Estilo neve na praia Sérgio, tem gravado os tiktoks? Eu tenho Mas eu tenho postado Mas hoje eu não postei Vou postar amanhã ou hoje ainda Eu não tenho postado Já tem um tempo que eu não postei Não, eu tenho dois gravados Mas eu tenho um também Que a gente gravou Está muito engraçado Só que eu tenho que editar ainda Gente, eu tenho que dar as ideias Fala mais, amor Bom, gente Olha só Nós teremos live Kids Fan Show Dia 7 Eu já falei isso Ele já falou isso Mas eu repito Sempre bom Que a gente não quer ficar falando sozinho A gente quer ficar falando com pessoas ao vivo Né, gente? Ali os negócios estão limpando tudo ali, ó, gente Olha lá, ó Está limpando ali a casa A gente fica aqui sentado no sofá E o robôzinho fica limpando a casa Estéfa, o que você acha disso? Eu acho que tem um Tem que ter um que passe na parede também Um que limpa a parede Quem é que limpa a parede? O teto, então Pô, não, não Parou, né? Já tem um que limpa a vidro, sabia? Pra que vidro? É, tu coloca assim no vidro Ele fica colado no vidro limpando Mas ele sobe? Ele sobe e desce Vai pra todos os lados do vidro Aí tu não precisa mais limpar o vidro E tem aquele lá também, ó Perto do like, ó O like está ali Vendo o robô E tem um robô Atrás da casa dele lá A Ju quer soltar no quarto Tem uma coisa ali dentro da lixeira A Stephanie vai abrir ali agora Vai, Stephanie Não, não vou abrir Vai, mãe Tá, Felipe Eu vou voltar pro carro Ali minha mãe vai filmar Vai, mãe Abre aí Abre lá, mãe Vem, pai Por que meu pai está no carro ainda? Abre ali, pai Eu não vou abrir nada Vai, vai, mãe Abre ali, mãe Eu não sei se tem ou não Você não sabe? Eu acho que Eu acho que tem Eu não tenho certeza Vai, Felipe Vai, mãe Vai, mãe Abre aí, mãe Vou abrir e vou correr Meu tênis está fora Não, você tem que olhar Pera aí Pô, Felipe Abre aí logo, mãe Vai, vai, vai O que foi? Não tem nada Deita a lixeira no chão Para, para, Felipe Tem alguma coisa ali dentro Tem ou não tem? Para, é o que? Tem um gambá Tem um gambá Mentira 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 Vou deitar, vou deitar Vou deitar, hein Gente, tem um gambá ali dentro Meu Deus Ai, é um gambá filhote Tadinho Como que ele conseguiu entrar na lixeira Se é um filhote? Como ele entrou ali A mãe dele deve ter jogado ele ali dentro É, tadinho Ele é filhote? Não é não Ele é só pequeno, não é filhote não Deve ser um gambá não Por que ele estava ali, né? Devia estar comendo alguma coisa Mas como que ele conseguiu entrar ali? Ele abriu Não, sabe o que eu acho? Ele deve ter subido na árvore Saltou Para a lixeira Mas estava aberto, então Estava aberto Tadinho Vocês viram aí, né, gente? Vocês viram? Ah O gambá Na Na lixeira Tem muito gambá aqui, gente Eu gosto desse filtro da Rafa Eu acho que eu fico mais Charmoso Meu Deus Eu olhei pro chão Eu vi uma poça d'água Eu achei que fosse um gambá Agora todo lugar que eu olho Eu acho que é um gambá Bom dia, princesa Bom dia Bom dia Bom dia Me dá um pedaço do seu pão Não 5 gramas Tá com efeito? Tá com efeito Tá com Naquele da Rafa Kalman Aqui não resolve muito não Mas tudo bem Mentira, tá sem efeito nenhum Caraca Tá da feira ainda Galera, meio dia 38 Nós estamos tomando café da manhã Acordamos o que? Tá rádio, né, Rafa? Não Não acordamos agora Já gravamos algumas coisas Mas estamos tomando café da manhã agora Faz tudo Enquanto isso, vamos testando Com o corante, sei lá A tinta, né Saiu muito E eu pensei que não fosse sair Mas ó Já tá clarinho aqui Então acho que vai dar certo Mas eu gostei muito De me ver morena Ainda tô assim Balançada Eu sou ainda na dúvida Então Me ajudem Eu tô ficando Olhando fotos antigas Eu loira, morena Mas eu não quero fazer nada Na quarentena Tipo, eu não quero fazer nada Sozinha, sabe? E depois me arrepender Eu quero ir no salão Só quando acabar A gente foi mal no postar Porque eu só tomei banho agora mesmo Eu falei que ia tomar banho Pra lavar a cabeça e tal Mas aí acabou que eu não tomei Mas olha Aparentemente saiu tudo Nossa, saiu tanta água Gente, olha só Chegou aqui em casa Esse livrão do Kids Fanta É embalado Chegou aqui Dentro de uma caixa É o correio que entregou E aí tava escrito assim Rafa, responde o direct Pelo amor E era só isso Eu não sei quem mandou Então não tem como responder Eu não sei Mas eu recebi o livro Obrigada por mandar O meu próprio livro Tipo, eu amei Obrigada mesmo Tá embalado Ainda não desembalei Veio numa caixa enorme Uma caixa enorme E tava escrito isso Rafa, responde o direct Pelo amor Só que eu ia mostrar pra vocês Só que o Luiz já jogou A caixa fora Que a gente joga logo As caixas fora Faz a contaminação Então é isso Se foi você que mandou Comenta na minha foto Sei lá Faz alguma coisa Mais fácil assim Que eu não sei quem é Entendeu? Estou na farmácia E olha só, gente Eu pedi uma esponja Da Mari Saad E veio essa Porque foi um moço Que veio buscar Eu acho que ele não notou A diferença Mas eu notei Mas tudo bem Eu vou testar, né? Comprei também Unha Meu Deus Ele comprou tudo Ao contrário do que eu queria Só agora eu tô percebendo Tudo bem Tudo bem Te perdoa Vou testar tudo Tudo bem Deixa eu ver Ah não, é a mesma Deixa eu ver Eu pedi várias máscaras Vamos ver Ah, essa aqui ele trouxe certa Eu vou testar essa aqui Que eu também nunca testei Gente, nessa quarentena Eu fico inventando coisa Pra fazer assim Cuidar da minha cara mesmo Mas só o que cuida mesmo É o filtro Porque eu passo creme Passo coisa Eu passo antes de dormir Eu passo quando acordo Mas não dá muito certo não Sinceramente Não dá Não dá Depende mesmo da época Do mês No início Do final do mês Aí depende do clima Do tempo Do sol Desses fatores externos Que eu passo o produto E continuo Da mesma forma Aqui disfarçando Tem umas bolinhas Na testa Tipo minis espinhas Sei lá o que que é Enfim, gente Olha o que eu comprei também Mais o que Espinho de barbear Não é pra mim Agora partiu Lavar tudo isso O livro tá aqui também Vou passar um álcool aqui É Olha o que eu comprei Inspirada na Stephanie Que ela usa esse aqui E é muito lindo E eu comprei isso pra ela Não sei se é essa Que ela queria, gente Enfim Essa é uma outra É que a Stephanie Tinha comentado comigo Que ela queria Uma pasta de dente e tal Que eu usava aqui em casa Aí ela falou Onde eu comprava Aí eu falei Não tô mais achando Não tava achando realmente Aí eu achei na farmácia Eu comprei duas Uma pra ela Espero que ela não veja Esses stories antes De eu dar pra ela Eu quero fazer surpresa Agora os mínimos detalhes É uma surpresa, entendeu Uma pasta de dente Já vira um presente Na quarentena Tudo é motivo Pra celebrar, gente Vamos lá Vamos seguir Eu vou seguir o baile felizes Vamos tentar passar Pra esse momento Com mais, né Né É Uma pasta de dente É um presente Não pode ser não Eu, hein Falei demais Então agora eu vou Limpar tudo isso Embrulhar o meu presente Brincadeira A gente não vai embrulhar não Mas vou limpar aqui tudo Porque dar um presente Que você passou álcool em gel Que já tá esterilizado Não tem preço Agora não esqueçam Kids Fun Show Domingo dia Sete Kids Fun Show Nossa live épica aqui Quer dizer, lá no YouTube Domingo, sete horas da noite Não, percam Acordou cedo pra trabalhar E tá derrubando tudo Ele já derrubou isso aqui Esse robô aqui, gente Ele é muito forte Ele sai derrubando tudo E acho que ele tá preso aqui Eu não sei Porque já tá um tempo aqui, ó Derrubou o vassoura Derrubou os outros aspiradores E lá vai ele E daqui é longe Ele fica lá na sala Ele já passou pela cozinha todinha Veio vindo E agora tá na área Pra quem tem perguntado Se é bom Se vale a pena Quebra um galho, gente Não substitui, né Uma vassoura Com pano lá Mas quebra um bom galho Eu gosto Eu gostei E também tem o que passa pano, né O que passa pano é mais fraquinho Ele vai mais devagar Mas esse aqui, gente Ele sobe no tapete Aí ele muda a pressão Quando sobe no tapete Pra sugar tudo no tapete É muito bom E agora tô fazendo arroz Mas não me deu certo não Olha só Ficou meio, sei lá Parecendo arroz integral Mas não é integral Era pra ser branco Tudo bem Oi, gente Então, o Matheus Vocês sabem que é meu primo E ele faz live todo dia Lá na Twitch E agora Eu baixei a Twitch Pra ficar vendo ele jogar E eu quero que todo mundo entre Porque só tem eu na live dele Ele tá em live? Ele tá em live Gente, entra lá pra ver É, ele costuma sempre compartilhar O link no Instagram dele Só que hoje ele não postou E chegou notificação pra mim Avisando que ele tava ao vivo Vou entrar aqui Então, eu conto o meu primo Gente, tava lindo o desenho Como é que vocês não acertaram? Não, gente Quando eu quero entrar na cabal Eu quero muito ir pro Orlando E você, Rafa? Só 10 também É Porque a Rafa não tá respondendo a gente Com você Mas viajar, viajar Eu quero ir pro Orlando Gente, eu não entro na aula de roupa normal Eu só entro na aula de pijama Acho que eu nunca entrei na aula de roupa normal Ou eu tô com moletom Ou eu tô com pijama Mas por baixo do moletom tem pijama Porque, tipo assim Eu acordo sete horas mesmo Então eu acordo e já vou entrar na aula Não dá nem tempo de trocar de roupa Aí eu beijo de pijama Tem muito o que fazer, né, gente? A gente tá tendo aula em casa Então eu nem troco de roupa Acho que só As únicas vezes que eu não apareço de pijama Que eu acho que eu nunca apareci Foi na aula de... Foi no meu curso de inglês Que é de tarde De manhã eu vejo todas as aulas de pijama Eu tenho 1,62 Muita gente viaja baixa Muita gente viaja alta Mas eu acho que eu sou alta É baixa Eu sou mais alta que ela Com 23 anos A gente briga muito Todo dia Algumas vezes por dia Primeira Pena coelho de chocolate Muito bom Então, gente No início da aula Eu vi a aula no quarto Então eu vi a aula deitada na cama Eu dormia Até que a Rafa descobriu Essa minha máfia De dormir enquanto a aula Tava rolando Só pra contar presença Aí hoje em dia eu não durmo mais Até porque tem que ligar a câmera agora Então, gente Em dois F6 meus Que eles sempre falavam Que eu comprei o vídeo de estar Comprei o bendito vídeo de estar Só que cadê eles que não me ensinam Mentira Eu tô enrolando eles pra ensinar Porém Eu comprei o vídeo de estar Então se alguém quiser me ensinar Pode me ensinar Ai, gente Quando acabar a quarentena Eu quero muito ir pro shopping Tipo assim Impressionantemente Eu quero ir pra escola Meus amigos Praia Praia, gente Nossa Quero muito pra praia Nossa Nossa Depois da quarentena Eu vou sair muito Cinema Cinema Nossa Gente, toda hora Eu como e fico com fome É assim que funciona E é clipado E é a Deseis Que eu vou sair muito E é aí Que eu tô com fome Eu vou sair muito